D3 em 8 horas e 18 horas, ó. Na verdade foi 10 e meia, né? Ó lá, travou de novo, travou de novo, ó. Ó, 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 ó. Nossa! Nossa, o Simpo ele achou que ele ia ganhar e os caras não... Ó, parece que os caras não sabem que ele tá travado, né? Ó lá, ó lá, ó lá. Mas tá dando só no Nave isso. Tá dando só no Simpo, eu acho, velho. Cara, tem que parar esse jogo, velho. Infelizmente, aqui, ó lá, ó lá a cara dele. Como é que se fala, Pocão? A integridade da partida foi pro saco, não é? Sim, não, esses rounds aqui, pô, não dá, velho. Eu não acredito que tá aqui... O outro round a Nave tava guardando, segue o jogo. Esse round aqui, a instição de saco que guarda pros caras, né, velho? Pô, mas, ó, teve gente que escreveu aqui que o choro é livre, Apocão. Pô, como assim o choro é livre, cara? Não é culpa dele, cara. O cara travou num x2, velho. Mas tá aí, acho que agora não tinha ouvido falar. Tá aí, acho que a galera quer eliminar a Nave, mas nem tem no Brasil. Ó, 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 ele tá virando pro cara, eu vou embora. Você quer que eu pegue minhas coisas e vou embora? Você tá aí trabalhando, cara. Eu tô aqui trabalhando, me deixa trabalhar, porra. Como pode? Pepino! Como pode? Como pode? Olha aí, vocês só tem que fazer um campeonato, bicho. Depois os caras tá lá falando que eu sou ruim, que aí tem os haters, aí eu tenho que responder. Porra, cara. Ó lá. Começou a DMTV? Vergonha, cara. Vamos começar de novo. Ó, 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 ó. Ó lá, ó lá. Ó lá, tiraram, 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 tiraram. Respeito, velho. Respeito, é foda, velho. Caetano Veloz, você tá coberto de razão, viu? Alô, galera da MTV. O tempo fechou lá, porque jogaram até pras imagens aí do drone, velho. Mas o Simple, ele é um cara que eu acredito que ele tem moral pra chegar pro admin e falar o quê, Apocão? Você tá em choque, porra! Mano, eu só ia falar isso. O Pepino tá em choque, viu? Que deu pra ver a cara dele. Tá, não tá? Cara. Mano, o cara, o cara que ele tava falando, Ele ficou com uma cara de, mano, eu não sou pago pra isso. Eu nem sei o que você tá falando. Eu vou passar no rádio pro meu superior, pra ele vir aqui, sabe? Quando você liga pra operadora e a pessoa só tá ali e ela fala, Mano, eu vou passar pro meu superior, calma. Você pode ir tirando o moldem da tomada? Foi tipo isso, velho. Ele não sabia o que tava rolando, velho. Mas aquele outro que chegou foi o cara do sorteio. E ele é o admin chefe, não é? Olha! Olha!